E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, pauta do vídeo de hoje, tá? Duas matérias, no caso, a atualização dos números do coronavírus no Japão e a paralisação da fábrica da Subaru, aqui no Japão. Tá, mas vamos lá, chega de enrolação japonesa, pra fazer um vídeo rápido. No dia 27, 78.931 pessoas, no caso assim, foram anunciadas infectadas. Aqui no Japão, tá? E o número de mortes foi de 47. Tanto que foi 8 pessoas em Hokkaido, 8 pessoas em Osaka, 6 pessoas em Hiroshima. E assim segue a vida. Então já dá pra você sacar que o bicho pra cá ainda tá pegando. Por que que eu trago esses números, né, ultimamente em todos os vídeos que eu tenho feito? Porque a reabertura das fronteiras depende disso. Tá, então enquanto os números estiverem altos, de acordo com o Kishida, não vai reabrir as fronteiras. Então, nós temos que acompanhar. Então as pessoas do Brasil também que querem vir trabalhar pra cá, elas têm que acompanhar esses números, não tem como. Tá, então por isso que eu já trago esses números já pras pessoas ficarem bem informadas. E agora vamos aqui a parte da Subaru, sem enrolação, pra tentar fazer um vídeo bem curto, né. A Subaru, a fabricante de automóveis, decidiu suspender a operação de sua fábrica por 6 dias a partir de hoje, tá? Do dia 28. Devido a escassez de falta de semicondutores, tá? A tal dos semicondutores ainda tá em falta no mercado. Por causa das infecções por coronavírus, tá atrasando os fornecedores de peças e a parte dos semicondutores. Outros fabricantes também estão suspendendo as operações de fábrica, um após outro. E os efeitos da rápida disseminação da infecção estão se espalhando para a produção de automóveis. O que são os outros fabricantes? Toyota, Suzuki, já dá pra você sacar, né. Que é a coisa aqui no Japão, nas autopeças, não tá legal, tá. Ó, presta bem atenção agora no caso da Subaru, tá. De acordo com o anúncio da empresa, a principal fábrica que monta os carros, no caso assim, as fábricas de Iadima e a fábrica de Oizumi, que produzem os motores, serão todas fechadas, tá, na província de Guma. Então já dá pra você sacar que vai dar uma parada geral. Todas as três fábricas, no caso seria a fábrica de Guma, né, da província de Iadima e de Oizumi, todas as três fábricas serão fechadas por seis dias. A partir do dia 28 de hoje, no caso hoje, a partir de hoje você conta seis dias, elas vão ficar fechadas. Além da escassez global dos semicondutores, diz-se que não é possível adquirir peças suficientes devido à infecção de funcionários dos outros fabricantes de peças e fornecedores. Aí agora as outras montadoras, tá. Devido à rápida disseminação de infecção dos fornecedores, a Toyota vai ter a produção afetada em cerca de 94 mil unidades este mês. A Suzuki e a Nissan também estão sendo afetadas com a produção de automóveis, suspendendo as operações e reduzindo a produção em algumas fábricas. Tudo devido por causa do quê? Coronavírus, falta de semicondutores, etc. Então já dá para você sacar que o bicho está pegando por lá de cá. Então tome cuidado, tá. O que eu posso falar para você? Tome cuidado com propostas de emprego. Você sabe que com a coisa do jeito que está, ela não está garantindo emprego para ninguém. Então tome cuidado com as propostas de emprego, seja das agências que financiam passagem para o Japão ou mesmo aqui, quem já está aqui. Porque tem muitas pessoas que trabalham em montadoras, trabalham em montadoras ou trabalham em autopeças que fornecem peças para as montadoras, que vai dar essas paradas. E o que acontece? Diminui o serviço. E nisso já dá para você sacar. Está aqui dependendo, pode ser que haja até cortes. Diminuição de custo. Toda fábrica faz isso. Aí depois daqui a pouco, como é empreiteira, corta, daqui a pouco chama de novo e fica nesse lenga-lenga aqui. Mas o que é? É reposição de funcionários. Não são grandes contratações. Então nessa brincadeira toda, tome cuidado. Se você estiver pensando de trocar de serviço, para quem já está aqui no Japão, trocar de serviço, no caso de autopeças, só tome cuidado. No caso assim, tome cuidado, porque pode ser que a renda não fique normal, igual no caso assim, a Subaru já nos seus seis dias. Então, grandes chances de fábricas que fazem as autopeças dêem uma diminuída no horário de trabalho ou dêem dias de folga. Acontece. Vai acontecer, não tem como. Principalmente se as fábricas trabalharem com o sistema Just-in-Time. Sistema Just-in-Time é o sistema de acordo com o pedido. Então, se as montadoras param, as outras também dão a parada no pedido e nisso as fábricas que fazem as peças dão a parada também. É um efeito dominó, tá? No sistema Just-in-Time. Então tem que tomar cuidado. E esse sistema Just-in-Time é o sistema da Toyota. E geralmente as outras fábricas também adotam esse sistema, que é um sistema muito conhecido mundialmente, falando, tá o sistema Just-in-Time. Tanto que na parte da vacinação, teve alguns estados aqui no Japão que usaram o sistema Just-in-Time, que a Toyota ajudou os estados a implementar o sistema Just-in-Time para a entrega de vacinas, etc. Para evitar desperdício, risco de desperdício, etc. Então tem que se tomar cuidado com isso. Mas é isso aí, família. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho para você receber as notícias aqui no Japão para você ficar sempre bem informado do que acontece aqui. E você vê que hoje é um caso raro. Videozinho curtinho, porque não tem grandes notícias. Também não tem muita coisa para falar. Curto e grosso, sem firula. E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.